Muito bom dia pra você! Que tal a nossa pitadinha da Palavra de Deus de hoje, hein? Você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã? Mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra. Daniel capítulo 8, versículo 26 Nem tudo o que você vê ou fica sabendo é para que você saia contando aí pra todo mundo. Existem coisas que Deus vai querer segredo. Tem coisas que você fica sabendo, mas é somente para que você entenda que Deus está trabalhando. Deus tem o próprio tempo e o próprio modo de agir. Nós só precisamos confiar. Cada propósito será revelado durante o processo. Haverá momentos nos quais você estará preparado para saber. Só que em outros momentos você vai ter que apenas confiar. Esteja preparado para receber os segredos que estão no coração do Pai. Tenha um dia abençoado por Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.